Eu Te Amo Eu Te Amo Desbotado, olhar desconfiado E na hora eu pirei É tão difícil jogar nesse assunto Achei melhor escrever essa carta Pra mostrar o quanto eu me apaixonei Você vai embora, eu fico com saudade E a saudade me enlouquece E na madrugada eu ligo querendo te ver Do jeito que eu achei Pra falar dessa paixão Nessa carta eu coloquei meu coração Eu Te Amo Eu Te Adoro Não sou nada sem você É bobagem Mas eu choro Só de pensar em te perder Eu Te Amo Eu Te Adoro Tô tentando te mostrar Que é você o meu lugar Nuance faz uma cara que a gente tá junto Ainda me lembro da primeira vez Que eu Te Vi Um desesvoltado, olhar desconfiado E na hora eu pirei É tão difícil tocar nesse assunto Achei melhor escrever essa carta Pra mostrar o quanto eu me apaixonei Você vai embora, eu fico com saudade E a saudade me enlouquece